Galerinha, vocês querem diversão e entretenimento? Eu sei onde vocês podem conseguir, mano. Com a Betify, você terá acesso a uma variedade infinita de jogos para deixar você e seus amigos longe do tédio. Eu mesmo já tenho meu jogo favorito e eu vou mostrar pra vocês como é legal. E molecada, acabei de colocar 30 reais e o número de minas são 3, vamos lá. E eu vou apertar aqui, 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 aqui e aqui. Vou receber 65 reais e 40 centavos. Jogue, divirta-se e proporcione a você e seus amigos momentos inesquecíveis com a Betify. Lembrando que é pra maiores de 18 anos e lembrar de utilizar somente aquele dinheirinho que tá destinado ao entretenimento. E o melhor, se você perder, eles devolvem o dobro de bônus dentro de 30 dias. E é isso aí, abra as portas e entre para o fascinante mundo dos jogos com a Betify. Clique no link aqui embaixo e cadastre-se hoje mesmo. Então, vem pra Betify. Salve, rapaziada. Eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. Moleque, estamos aqui no acampamento. E é o seguinte, eu tenho uma pito asteca que faz o mesmo barulho de um jaguar ou supostamente de uma onça. E aqui, como tem vários relatos de onça, eu vou tentar assustar todo mundo. Inclusive, eles viram a hoje. Inclusive, eles viram a hoje, tá ligado? Os meninos passaram de carro, foram de bola debaixo de uma árvore. E, mano, tem relatos de onça aqui. Semana retrasada, a onça comeu 17 carneiros do vizinho aqui. E, tipo assim, não é longe, tá ligado? É no sítio vizinho aqui. E eu tenho esse apito asteca, tá vendo? Ele faz o barulho de uma onça, mano. Se liga. Faz devagar, faz um... Entendeu? E é o seguinte, eu vou ficar aqui no escuro. O Julinho vai embora, vai pra lá e vai filmar escondido a reação deles enquanto eu faço o barulho. Vai lá, Julinho. Você viu o barulho, mano? Enviou o cabelo, Alex. Olha só o cabelo, viu o cabelo, zóio. Enviou o cabelo, Alex. Você é viadinho. Tipo o barulho de fico. É onça. É onça? Ó. Mano, eu escutei, mano. Tá casalando. Se agora o Léo morre, filho. Fica aí, igual de gente sem cabelo. Tá a onça e onça casalando, Alex. Pera aí, mano. Não, é verdade. Tá vindo pra cá. É parda? Tá bom e bom, hein? Você viu, né? Lá na hora a gente precisou dar um zoom, mas depois que eu vi, falei, meu Deus, elas estão... Mano, me senti no safari. Chefe, você nunca ficou com medo desse bagulho? Direto. Direto tem, né? Oxi. Ô, Léo, eu tô escutando a onça, velho. Eu tô brincando, não. Pô, meu ovo, rola comigo, meu irmão. Você tá com a luz. Agora sim. Eu sou o ar, hein? Ah, eu sato aqui, viado. Cadê? Aqui, ó. Vai, rigudinho aqui. Oi, latiu. Sai. Caraca, mano. Vai, Otário, vai. Saiu correndo do saco aí. Vai, meu irmão. Ô, você escutou barulho? A onça. Meu Deus. O que? A onça, Martata. Não sei o que não tiver. Já, eu vi um dinheiro aí. Tô ouvindo barulho, não me lembro ideia. Por pessoa... Sai daí. Eu falei que eu tô matando a salminha. O seu pulou, miado. Até o Julinho que tava gravando. Olha, você é louco? Eu tô com medo de onça aqui. Eu sou um brado, miado. Ele volta aqui ainda. Eu tô cura. Achei o narguilho. Ai, Maria. Esse é o pai Rui? Esse é o meu? Vai. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Esse aqui é deles. Caralho, hein? O que fizeram aí? Ah, Dani pegou a luz. Parece que você também assustou. Assustei também. Todo mundo assustou? Não, é porque o Léo... Ficou um barulho no mato ali. A hora que eu fiquei longe. Como é que foi o barulho? Foi alta, mas eles ali não assustaram, não? Eles não assustaram, não? Não. Agora eles assustaram. Agora eles aqui também assustaram. Olha o sapo. Desorganize, olha o sapo. Pega ele. Oi, cantando pijão aí. Pô, salva no drift. Tá escondido até. Onde tem parecido? Não, mas eles não estavam vendo eu. Ih, mano, eles não sabiam que era ele que ia fazer o barulho. Rapaz, o Julinho tava filmando pro louco. O bagulho louco, né? Uau! Louco, né? Duro você não achar que eu sei. Ih, foi ela. Aí fodeu. Aí o Pô, que fui eu que dei esse presente. O Léo que me deu. Ah, isso é legal. Isso é da Colômbia. Da... Mexe. Mexe. Você vê? Como é que vai? Renan, trouxe o barulho. Coloca a mão aqui, ó. Tá maluco. Para que eu vá chamar as onças. É, menino. Ah, não vou dormir aqui mesmo, então pode subir. Aqui? Vai. Coloca a mão aqui, ó. É isso aí, menino. Para de chamar a Léo. Não vou dormir aqui mesmo? É. Também não vou mais não, então. Mas vai dormir na van. Renan. Agora eu tranquilo. É aqui em cima, né? Parece uma de verdança. Você... Não, não, não. Porque eu tô aqui. Legal esse bagulho, né? Louco pra caralho, hein? Vai, 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 vai. Quando ele trai de carro, né? Ô, viado. A onça não tá pra cá? Renan, tu vai. É a onça. Você viu a onça pra estar aí? Mano, eu fiquei com medo. Eu vi uns barulhos no mato, mas... Tá louco aí, viado? Eu vi uns barulhos no mato, só, viado. E, enfim... Vai, o arquinho quebrou. Você viu? E o aguinho? Cadê o aguinho? Foi embora, não foi? Ele não tava seco? Não. Pai. Nossa, com o aguinho, ele foi embora mesmo. Foi embora mesmo. Vazou? Foi o último que eu tomei agora foi meu pai, né? Tem que tomar cuidado com a onça aí, mano. Velho, eu vim cagando com a moto, velho. Nossa, filha puta. Nossa. Nossa. Olha o seu celular que caiu lá. Nossa, agora pega, não. Não cagou porque não tinha bosta pronta. Tem, muita bosta. Tem bosta pronta? O bagaço é sombra mesmo, hein, mano? E aí, molecada? Seguinte, já cheguei. Fiz a barba, arranquei o aparelho, o bagulho tá louco. E, molecada, é o seguinte. Resgatei algumas imagens da onça que foi pega lá, mano. Inclusive, essa que tá aparecendo agora aí, ó. Uma onça parda. Ela não costuma atacar gente, né? Mas animal, tipo, bezerro, cachorro, ovelha. Esse bagulho ela ataca. Mas essa aí é a prova pra vocês verem que é verdade pro lugar que a gente tava. Não é um simples lugar, tem que tomar muito cuidado. Mas a brincadeira foi legal. O bagulho assustei, a Adriane, o Edinho, a Dani, o Renan, o Léo, o Renato. E é isso aí, molecada. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês querem mais conteúdo lá na fazenda, mano, eu vou sempre pra lá. Já fiz vídeo lá no meu canal, já, ou algumas vezes. E pegar um peixão brabíssimo, que é isso que tá aparecendo aí. Então, é isso aí, molecada. Tô detetizando aqui agora a garagem. A Karina lá, ó, o vovô ajudando eu. Né, amor? É isso aí. Né? Carro do Renan ali, o RX-7. Mano, lavamos tudo aqui hoje. Passamos veneno de barata. Porque como choveu muito essa semana, começou a aparecer umas baratas. Aí a gente foi lá, comprou veneno. Detetizamos tudo hoje. Lavamos de cima e embaixo. E é isso aí. Se você curtiu, deixa o likezão. Nós estamos juntos, hein? Cuidado com a onça, hein? E aí Se inscreva no canal.